E aí, beleza? Eu sou Bruno Venturin, quero te convidar para assistir essa série de aulas sobre escalas maiores e seus dedilhados. Todo o material didático está disponível no meu Telegram Bruno Venturin Academy, você vai ter o link aqui abaixo na descrição do vídeo, beleza? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e agora sem mais delongas vamos lá botar a mão na massa. Boa aula! Então está aqui, aquela tabelinha e vamos usá-la de base para fazer os dedilhados, ok? Então, Si maior, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, que é a mesma de Dó maior, né? E na mão esquerda, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2. CSe maior, 3, 2, 1, 1 e, 3, 2, GO Parm particuliers E aí e vamos lá paraống OK. E aí 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 Obrigado.